E aí, queridos, tudo bem? Com vocês aqui, tá falando do Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E sim, hoje estamos com o Black Ops 4. E ó, eu tenho 10 keys de Black Ops 4 pra distribuir, tá? Pra vocês, é sério. E eu vou distribuir em live hoje no fb.g.patifegames. Então não perde a live, o link tem no topo da descrição, tá bom? Vambora pra cima... É só seguir lá a página, que aí você é notificado, tá? Vamos pra mais uma gameplayzinha show de quadrizeira, ou a primeira, talvez. É a primeira porque eu já postei a época que eu tava na E3, né? Então vambora, vai. Concentrar. E eu tô jogando TDM. Tem sempre uma treta. Passou um cara pra cá de acaso. Calmou. Beleza, aqui deu pra avançar. Vamos andar a mirada aqui, ó, porque eu quero vir pra cá. Porque talvez eu pegue eles de costas no respawn. Calma aí. Beleza, aí quando a gente não conhece o mapa, a gente fica andando pro lado errado. Vocês veem? Que coisa horrorosa. O time já patiou pra cá. Vamos aproveitar também. A gente vai jogando na moralzinha, é importante pra eu conseguir pegar os streaks, né? Oi, meu time, moleque. O maluco já sai deslizando, pulando. Ah, eu tô errando muito o lado aqui, porque um dos menos leu eu respondo assim. Não vai dar. Não devia ter voltado, mano. Devia ter continuado tirando a cara, voltado. Mas tudo bem, vai. Vambora. Vamos concentrar, que até que foi uma partida que a gente não ferrou o time, tá bom. Matou mais do que morreu. A gente vai sempre matar mais do que morreu. Aí já quer dizer que nós fizemos nossa parte, né? Vou tentar dar a volta por aqui, porque eu consigo pegar os caras aqui agora, ó. Se ligue, se ligue, se ligue, se ligue. Ah, mano. Mas eu sei porque eu mato um, morro pra outro, velho. Que raiva. Isso quer dizer que eu tô movimentando mal, né? Quer dizer que eu tô tomando tiro nas costinhas. Se eu tô tomando tiro nas costinhas, tá errado. Eu tentei montar uma estratégia ali, jogar... Ah, eu matei. Batei um cara sem nem ver. Tava morto e matei. Vambora, vai. Censor down. Ah, beleza. Peguei o War Machine e tá bom. O War Machine do meu personagem, né? O personagem define sua War Machine, sua arma OP do joguinho ali que acumula, né? Então é essa aqui, ó. Essa granadeira boladíssima. Ah, mano. O cara ficou ali esperando, velho. Perdi minha War Machine, velho. Mas vambora. Tamo indo. Também primeiro no time. O time tá ganhando. Bom sinal, né? Sinal de que estou ganhando sem ser carregado. Vocês sabem que eu sou TC Gamer, né? Tá, só pra ter certeza. Sei que eu consegui subir naquela janela. Estava em primeiro. Provavelmente agora não está. Não, ainda tô porque eu fiz pontos. E que ponto é pontos, mané? Eu sou um team player. Porém, tem ninguém, mas ele não... Sempre tem. Nossa, eu ainda matei dois, velho. Que cagada. Eu tomei muita bala ali, velho. Tinha três mãos que eu tiro o enemigo. Não sei como eu vou matei outro ali. Mas tudo bem. Deu bom, é o que importa. Vambora. Vamos voltar aqui. Fatiar os caras que estão pela esquerda. Então a gente vai vir aqui pela direita. Matei o maluco e morri, velho. Tamo na correria aqui, velho. Vambora. A faixa está boa, mano. A faixa está boa. Equilibradona. 5147. Ai, eu tenho um AV, velho. A faixa está boa, velho. A faixa está boa, velho. Demorei pra tirar a cara, mas deu pra matar o cara ainda. Vambora. Concentra, bate-fim. Uh, a partida está intensa, mano. A partida está intensa demais, velho. Mas tá dando bom. Vambora. Concentra, ponça, cura. Continua tudo por esse lado, beleza. Aqui o pau está comendo. Então vamos... Ah, não, velho. Pô, o cara matou ele as costas. Eu falei, tá vazio, né? Demore, demore isso. Vamos lá. Mais um nívelzinho pra nós. Ah, velho. Eu estou forçando muita barra, mano. Tem que tirar um pouquinho mais a cara, velho. Aquele maluco está por tanto ali, velho. Achei uma lotagem de camper ali. Vamos por aqui agora. Tem cara por aqui, ó. Não, não tem mais. Nossa, velho. Hum, granadeira. Esse é o momento. Corre, vai, chupão. Um time. Moleque. Moleque. Nossa, que turno um moleque pra fechar esse vídeo com um charme de ouro. Uh, foi bonito essa partida. Gostou? Quer mais córdia? Entra no live no Facebook que tá rolando. Demorou? É nóis. Vamos ver a jogada da partida aí. Foi do Torque. Ó, maluco. Eu sou um pouco mais. Eu tiro ali, eu tiro ali. Tá bom esse córdia. Eu tô gostando de ver que ele tá no PC. Tá gostosinho no Play 4, hein? É nóis. Um beijo. Se você assistiu o vídeo até aqui, talvez tenha um código da beta na descrição. Tchau.